Olha só, Paola Oliveira, que amor é esse gente, ela viajou para Orlando nos Estados Unidos apenas para encontrar seu grande amor Diogo Nogueira. Ela completou 41 anos no último dia 14 e aproveitou a viagem para festejar a data com a família do sambista na terra do Mickey. É, eles foram antes e ela chegou depois. Vamos ver algumas imagens dos pombes? Casalzão, vai. Olha lá que casal bonito. Ele foi colocar cabelo lá. Temos o vídeo, que eles passaram. Amém. 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 Amém.